Seguinte, vamos preparar tudo, deixar tudo no jeito pra botar pra esculhambar Ó, anotei tudo que vamos prezar pra fazer o festaço Conto com vocês pra ajudar Kisame, Zetsu, Itachi e minha linda Kona Fofa, gostosa, amoreca, deusa da minha vida Ai que gata Deve ser muito bom namorar, né Tobi? Já tô vendo que eu vou ter uma missão Arranjar uma namorada pro Itachi nessa festa Tô devendo isso pra ele Mas tem que ser natural Ele não pode saber Natural Bem, bem, bem A primeira das coisas que vamos precisar Que é indispensável É claramente a caixa de som Pô, vamos ter que arranjar uma caixa foda Pra esse som chegar até na Vila da Folha Pra eles escutar E os caras ficarem lá com inveja escutando Agora quem é que tem essa caixona pra nos emprestar, hum? Olha, tem uma pessoa que eu acho que tem Mas... Ah, eu não acho que vai ser... Não, não, é melhor... Quer saber? Não, não Quem? Manda um papo aí, pô É que eu não gosto muito desse cara Acho melhor deixar pra lá, sabe? Foi uma ideia ruim Fala aí, cara Agora fala quem é, pô É o Orochimaru Hã? O Orochimaru tem caixa de som? Tem Ele é Kage da Aldeia do Som Esqueceu? Corre, pode te crer Genial, pô Pô, boa ideia, Tati Vou até deixar você escolher a primeira música Ah, legal Mas nada de NX Zero, hein? Capital inicial pode ser Mas você vai lá pedir a caixa pra ele O quê? Então você quer caixas de som? Pra um... Culto? De igreja? Do Deus do Ritan? É, mano, chatão esse negócio aí Mas sabe como é, né? Ben acha que a parte espiritual da caixa é importante Então a gente tá precisando de uma caixa de som pra cantar um louvor, fazer uma pregação Sabe como é, né? Ah, tudo bem Eu também acho isso A parte espiritual é muito importante Eu topo isso também Não, não, não Não precisa A gente só precisa da caixa de som mesmo, sabe? É... Nem precisa se incomodar Não, não Mas eu acho que eu preciso também focar na parte espiritual e tal Então eu tô muito interessado em isso É que na real É, 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 é Uma coisa da Akatsuki, sabe? Uma coisa da Akatsuki Tipo, só Akatsuki de verdade Atual Sabe? Tipo, sabe? Você... Eu achei que eu era da Akatsuki É, você era. Não é mais desde que, né, você tentou pegar o meu corpo. Ai, Tarsi, não me lembro dessas coisas não, tá? Esse é o tipo de acontecimento que a gente fez e que nunca aconteceu, tá bom? Tá, mas enfim, vai emprestar? Pera aí, daqui eu vou ligar pro Pain pra perguntar se eu posso ir então. Não, é que putz, o Pain até quebrou o salão dele, sabe? Ficou estressado, mandou um empurrão do deuso, nem dá pra ligar pra ele, inclusive. Ai, que chato! Tá, então vou mandar um pássaro correr. Não, não, peraí, é que tá tendo uma tempestade lá perto e o pássaro pode morrer, coitado. Você sabe que eu gosto de pássaro, né? Tenho toda a parada com corvo e tal, zi. É importante pra mim que o pássaro não morra. Oi, Tassinho! Tassinho, por que que eu tenho a impressão que você não quer que eu vá? Eu? Eu? Não querer que você vá? É, você mesmo, lindo. É, não quero não. Orochimaru, de quem é essa voz aí? Eita, caralho, me esconde! Outra coisa que precisaremos é as bebidas. Tem que ter de tudo. Vamos dar uma opção até pra quem gosta de bebida ruim, como cerveja. É um sacrifício que farei. Opa! As bebidas! Gostei! Finalmente falou, minha língua! Caralho, Zetsu, preso. Tu bebe? Tu tá me impressionando hoje, hein? Então é você mesmo que vai comprar, Zetsu! Ai, gente, tô nervoso. Tá, é... Suco de morango, suco de laranja, iogurte da Noninho e... Ah, todinho! Nossa, tem todinho, vou levar todos! Tá me tirando, mas é todinho! Aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem isso aqui, ó! É vodka! A parada é vodka, caralho! Coral de morango, coral de menta, coral de baratá, coral de de azul! Tem de Nesquik? Se duvidar, tem mesmo, viu? Hum, vocês têm... identidade? Pra eu ver a idade de vocês. Ah, sim, sim! Aqui, ó! McLovin? Que isso, Zetsu Branco? Ah, é que eu vi em um filme! Puta merda! Vem cá, vocês têm quantos anos? Ah... Dois mil. Dois mil? Sim, Janete! Dois mil! Como... como eu sou do meu nome? Pô, Janete! Eu tô aqui desde que tudo era mal! Tô conhecido, tua mãe Cleide, teu pai francês, a tua avó dona Maria, teu avô seu Zé, tua tataravô Márcia, teu tataravô Monsen, tua tataravô Maria de novo, teu tataravô Jumilão, tua tataravô Jumilão, tua tataravô Jumilão, teu tataravô Jumilão, teu tataravô Jumilão, teu tataravô Jumilão, Duas horas depois... TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR E ó, como tô comprometido, não posso dar ideia, nem quero. Então, Kizami, se liga, tem aquela mulher lá da tua vila, tá ligado? Aquela cague lá, entendeu? Dá uma ideia nela lá, Kizami, pô. Ah, aquela peitura gostosa lá? É, aquela peitura gostosa! Peraí, isso é uma armadilha, né? Não, não, eu só tô perguntando de boa. É aquela peitura, não é? Ela é gostosa mesmo. Não, não acho que ela tem peitão, não. Mas eu acho que ela nem tem peito. Parece mais uma tábua. Não, relaxa, querido, não dá pra ligar. Ela tem mó peitão mesmo. Se você tá dizendo, eu não acho. Tu acha, Kizami? Acho. Eu não. Eu vou lá chamar ela, né? Então beleza! E você tem peitão também, tá, amor? Então, né? É uma festa. Só ninja renegado mesmo. Bicho podido mesmo. E é, é. Legal, viu? Tenho interesse. Aquele tal de Itachi, vai? O Tira. O Tira é tudo bonito, né? Se tu tá dizendo, né? Ô, Luzukage! Esse cara é da Akatsuki! É o Kizami! E a Akatsuki toda é bandida, carai! Tu cala tua boca, bicho, é feio. Cabeça de tampa de shampoo. Cabeça de pilha. Fita-maria, boca de gaveta. Toquinho de amarrar massupial. Cala tua boca, m... Ah, mas de vez em quando é legal viver perigosamente, né? Dá uma adrenalina. Ui! Ficou molhado aqui ou foi só eu? É, é. Fui eu, desculpa. É que de vez em quando eu fico molhado do nada. Coisa de tubarão, né? Mas então, tu vai pra festa? Chama as tuas amigas também, né? Ah, tudo bem. Eu vou chamar sim. Me apresento Itachi depois, tá? Apresento, né? Fique de rapariga só porque é bonito, olha. No meu tempo, as mulheres eram tudo doidas com um baguio bonito como eu. O mundo mudou mesmo, né? E não pode esquecer também as comidinhas, né? Mas tem que ser comida gostosa. Boa! Nada de salgado azedo. Nojo. E nada de enroladinho de batapá. Coisa horrorosa. De preferência, sem comida vegana. As plantinhas são minhas amigas. Não, rapá! Comida vegana é o caralho! Tá me tirando? Tá querendo me ofender? Eu quero comida! De verdade! Cadê? Quem é o melhor cozinheiro que a gente conhece? Olha, eu acho que eu sei um... Ah! Então, eu ouvi dizer que vocês têm um cozinheiro muito foda, sabe? Que faz aquela comida mó gostosa, que a galera lambe os peixes e tudo mais. Até melhor ficar roendo o ossinho depois da janta, sabe? Olha, é boa, vai. Não é tudo isso, mas... O que você tá falando aí, seu marido do caralho? Tu comeu que lampeu o prato ali! Quase comeu o prato junto! Exagero. E? Minha Nossa Senhora, mas quem é essa bela dama que está entre nós? Me fale, o que a senhora precisa que eu lhe darei tudo! Quer café da manhã na cama? É só a gente dormir junto! Ah, então... Eu tenho um namorado, cara. Ah, então... Eu cobro 300 reais por hora. Metade do pagamento adiantado. Meio caro, não? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Muito bem! Acho que já temos tudo. Já podemos começar a arrumar. Bora começar a preparar essa festa! O nome vai ser Projeto A! Akatsuki! Akatsuki! Vamos lá, gente! Comigo! Akatsuki! Akatsuki! Olha só, as comandas têm que ficar aqui, beleza? E escreve o número da mesa. Não esquece a droga do número da mesa, beleza? Entendido! Escrever o número na mesa! Escrever o número da mesa! Sim! Escrever na mesa! Na comanda! Escrever o número da comanda na mesa! Entendido! Ah, isso aqui vai ser complicado. Olha, escuta, Goroguru. Dê o cu! Ahn... Play. Tá saindo nada! Ahn... Peraí, peraí, peraí. Ahn... Ah, aqui. Play. Nada ainda, né? Que merda! Não sei mexer nisso! Vê se o volume não tá no zero! Não tá no zero! É esse notebook que tá muito lento! Que desgraça, Orochimaru! Não tinha um notebook melhor, não? Opa! Ah, parece que agora vai, hein? E quem disse que o Zutirra também não é dos computer? Calma, calma, calma. Calma, respira, Itachi, respira. Namastê. Olha, eu sei que você não tem idade pra estar aqui, mas se fizer o trabalho direito, vai ser muito bem paga. Pode deixar que aqui impede mais que portão do Enem! Tá, no que combinamos, lembra? Quem a gente não quer dentro da festa, você tem que impedir de entrar de qualquer jeito. Nenhum bem, nenhum que não seja inscrito no Vice-Makers e nenhum Kakashi! Isso mei... Peraí, Kakashi? Quem te falou de Kakashi? Isso aí, Anya! Boa, garota! Se tu ver um Kakashi, já sabe, né? Aquele golpe que eu te ensinei! Segura o cara por trás pela cintura! Vira pra trás e faz assim, ó! Sim, senhor! Nice, nice! Ó, essa daqui é braba, viu? Ninguém vai passar por ela, não! É o nosso Gandalf! E pronto! Todas as bebidas na geladeira! E os saudinhos no cooler, pra quem não bebe esse xixi de cachorro e tem bom gosto! Fresco! Mas, pô, acho que já vou pegar a minha aqui, já! Sou eu que bebo nesse rolê, parece? Certeza! Claro! Qualquer coisa que me ajude a passar o tempo mais rápido até que a Aguia voltar, ajuda! Ai, que bom que a gente se dividiu! Ai, eu bebo meu todinho à vontade! Ah, agora vai! Não estou suportando mais! Vem! Arrego e taz, pelo amor de Deus! Vá! Caladora que se foda! Computador Lixo! Vamos ter a... Ok, seus puna mole! Acho que vocês precisam da ajuda de um... Profissional! E vocês sabem algo de caixa de som? Pelo amor de já já, né, Itati? Eu tinha uma banda! Ceifadores de cabeça! Uma vida totalmente diferente antes de eu entrar na igreja! Eu era guitarrista da maior banda do mundo ninja! Mas aí, entrei no culto! Isso é como é, né? Isso muda a gente pra sempre! Amei! Dá licença aí! Ah, cara! O problema não tá no notebook! Tu conectou o cabo errado, porra! É esse aqui! Fala! Aham! Agora aperta aqui e pronto! Play! Rapaz! Eu acho que essa casta é quebra! Misericórdia! Vai te foder, né? Não tô ouvindo nada! Só um zumbido! Itachi-san! Kisame, tá tudo bem? Oi! Cê tá bem? O cu de quem? Que cu o quê? Você não tá me ouvindo, não? Eu tenho um salsichão? Sabe aí, Itachi! Sai pra lá, mano! Sabe que meu negócio é piranha! Porra que, Sami! Ficou surdo! Ah, não! Tu tá me tirando! Fala aí! Tu quer ver meu tabaqui? Vai te foder, Itachi-kan! Ô, porra! Olha! Isso aqui até que tá bem legal, viu? Assim, eu poderia ter sido chamado antes pra ajudar! Poderia ter trazido umas decorações do senhor Jabiroca! Uns símbolos, uns sacrifícios! Pô, festa sem sacrifício não dá nem pra chamar de festa! Vou ter que arranjar um por aqui mesmo! Qual foi, cara? Minha jaqueta favorita! A verdade! Minha única jaqueta! Olha por onde anda o Roberto Jutsus! Meu! O que que tu falou? Ué? Tobi? Ai, de novo isso! Eu não sou o Tobi! Ué, mas tu é igualzinho! Mesmo a cara de cu! Teu! 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 Pô, tu estragou a piada! Aff! Hum, ceboso! Rapaz, tá certo isso! Ô, Sandy, parece que chamaram outro chefe! É o quê? Só pode ser brincadeira, viu? Eu pedi um assistente de cozinha, não um outro chefe! Tá, vai! Quem é que... Chefe! Chegando! Eu quero ver como tá esse frizz aí! Eu não esperava que esse cara fosse aparecer aqui! Eu não tô nem aí pra ele! Mas se vier falar mal de mim e da minha comida, vai levar um chutão na cara! Eu acho que alguém da Katzkei se embolou e acabou chamando dois chefes! Já tô avisando que essa parada aí vai dar merda, hein! Será que esse chefe sabe como faz cocô? Ué, o que tá acontecendo? Tô perdido! Quero saber de onde é que tiraram dinheiro pra essa bagunça! Tá que espalhou! Vamo lá, né? Uma festinha pra aquecer o coração! Ei, tiozão! Tá achando que tá na Disney, é? Como é que é? Tu mesmo, cara de sapo! Cadê tua entrada? A mostra! Menina, eu sou da Katzkei! Eu trabalho aqui! Mentiroso! Tu foi demitido! Mas eu fui recontratado, menina! Então cadê tua entrada? Entra... Que entrada? Eu entro aqui todo dia! Bato meu ponto ali! Sem entrada não entra! Por isso que chama de entrada! Porque você usa pra dar uma entrada! Tá que pariu! Ô, ô! Ô, que sabe? Vem cá, me ajuda a entrar! A menina aqui tá barrando! Pedindo uma entrada! É, ô, Cammy! Tu quer uma cachaça! Cachaça? Não! Vem aqui pra explicar pra essa pirralha! Tu vai dançar na boquinha da garrafa? Tá que pariu, eu tô fodido! Ô, menina! Tu é uma criança! Tu nem devia tá aqui nesse lugar! Só tem maluco depressivo mercenário aqui, né? Eu vou entrar aqui sim! Primeiro, porque eu trabalho aqui! Segundo, eu transferi minha parte do Pix pra comprar as coisas pra festa! Então sai da frente! Que eu não vou entrar nessa poker! Primeiro, otário, foi de beijo! Aí, meu amor! Quer um docinho? Não, obrigada! Um salgadinho? Não, tô de boa! Um beijinho! Tá, eu quero! Que merda, eu não consigo assim, porra! Kizami! Kizami! Cadê a mulherada, cara? A gente tem que tirar oitais desse sol então, rapá! É o que, mano? Mulher, Kizami! Cadê as mulher? As mulher bonita! Fala mais alto, Satanás! Cadê a mulherada, as gostosa, as safadas, as fácil de pegar, as cachorras? Que parada é essa que você tá querendo mais mulher por aqui, hein? Oh, meu amor! É, é por oitais? Uhum! É sério? É sério? Tá bom, querido. Tá ótimo. Eu tô super tranquila. Ah, não! Ah, não! Não faz isso! Amor! Ai, pelo amor de Deus! Ai, não me faz começar a chorar, meu amor! Ah, meu amor! Não me faz começar a chorar! Vai por quem pra mamar? Beleza! Troquei de roupa! Uma pena, porque aquela jaqueta me deixava um gostoso! Bem, enfim... Aí, rapaziada! Tem alguma coisa aí pra dar um... Tá ligado? Uma beliscadinha só pra... Tá sabendo? Tá manjando? Qualquer coisa, eu tô abrocado! Aí, velho! Aí, velho! Eita! Nojo! Você vai trabalhar com isso aqui? Escuta aqui, seu velho lixo! Isso é a cozinha deles! Eu só fui contratado e eu acabei de chegar! Cadê? Foi você que fez a sopa? Foi! Vamos ver se tá com o tompeiro! Ih, rapaz! Hum! Hum! O cacete! O que que foi? Falta tompeiro! Ih, rapaz! Ah, não! Você não falou isso, não! Você não falou isso! Gente, eu vou pegar um pouco dessa sopa aqui, hein! Tô blocado! Ah! Hum! O roco gostoso! É boa, né? Delícia, hein! Oh! Tu é o Zoro, né? Luta com três espadas e tal! Eu uso uma foice! De três lâminas! Oh, que maneiro! Né? Isso porque a festa nem começou ainda! Malditos já começaram sem mim! Hum! Tudo bem! Eu trouxe os fogos de artifícios! Isso vai ser uma explosão! Hum! Eita! Kakuzu! Cê tá bem? Desiste, Deidara! Nem adianta tentar! Essa menina aí não tá deixando ninguém entrar! Deidara! Hum! Oi! Pode entrar! Vem, vem, vem! Ah! Obrigado! Que menina legal, né? Hum! Que po... Que traquenagem é essa? Foi mal! O nome dele tá na lista! Que lista? Essa! Você escreveu isso agora! Não tem lista! Tem sim! Ótio! Ah, não! Nem ferro! Porcaria de lista! Mentira! Sai! Sai! Só na frente! Eu vou entrar! Valeu, falou! O comédia tá insistindo, mas o bagulho aqui é louco! Câmbio! Ai, que delícia! Peraí, por que eu tô fazendo isso mesmo? Eu nem mijo! Nem tenho pinto! Ah, acho que o jantô é Javi Lovski já! Rapaziada! A galera chegou! A galera? 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 Magrela? Que magrela, bicho doido? Asia que eu estou fazendo isso mesmo porque eu estou começando com a ver! Música Unha, não! Co bastaria! Eu vou… ó... F raison... Acró! Nós fizemos você… Eu vou… Invadie, eu vou… O uh... Gewissar depressing! Gente, quanta gente bonita! Nossa, tô até besta aqui! Caramba, que galera! Eita, que é hoje que a Jabiroca vai cantar! Ha, ha, ha! Que irado! Tanta gente maneira por aqui! Andem vir entrando por aqui mesmo! Ei, parou! Que conversa é essa? Ou se acharam que eu ia ficar de fora? Por ultimaro? Por ultimaro? E claro que eu vim acompanhado! Ué! Vixi! Tassuri! Não deixa um coitado morrer, né? Não, não, não! NÃO! Minato! Eita, caralho! Ainda bem que o Hirusei safado não vai cancelando essa vez! E também tem o... Madara! Olha os deuses mano! Ídolo! Ícone! É um homem mesmo! Ué! Tobi! Tu não era... Ele? FUDEL! E por ultimo... A CIRANDA! Eita desgraça! Ok! Essa vai ser a festa mais do caralho que já existiu!